A química estuda a matéria e esta sofre constantes modificações nas indústrias que utilizam produtos naturais como a lã, o algodão, o couro, o petróleo, a areia, a borracha e os metais para industrializá-los e colocá-los em condições de uso. Em nosso cotidiano, essa ciência está presente de maneira significativa nas escolas, nos supermercados e nas nossas casas. A nossa vida torna-se impossível de ser imaginada em um mundo no qual esses materiais estejam ausentes. Assim, podemos afirmar que tudo à nossa volta é química.